Eu não sorria de jeito nenhum. Hoje, tudo, tudo que eu faço é sorrindo. Eu conheci o CIR em 2012. Eu estava procurando um aperfeiçoamento do meu tratamento dentário e estava super difícil. Eu tinha passado por vários dentistas e aí eu continuei procurando, procurando, até que uma amiga minha falou do Hospital CIR e vim e fiz a minha consulta com o doutor Aurélio. Eu fiz quatro cirurgias dentárias por conta do tratamento, que foi bem sério, mas uma coisa que eu nunca senti foi nenhuma dor e nenhuma das cirurgias, nenhum tratamento e nenhum procedimento que eu fiz. Mas eu não tive medo. Eu vim mesmo confiando em Deus. Confiando em Deus em primeiro lugar e no profissional, que é o doutor Aurélio, juntamente com os outros dentistas que ele tem aqui. Eu não sorria de jeito nenhum. Hoje, tudo, tudo que eu faço é sorrindo. Eu tenho o prazer e a alegria de sorrir. Então, eu sou muito feliz por todos. Por todo o pessoal. Um atendimento maravilhoso aqui. O CIR transformou a minha vida, transformou o meu sorriso, transformou os meus dentes.